Além de essa concentração de eventos na semana, em torno do aniversário do naturalista de Leijar de Dutá, que foi ontem, 12 de fevereiro, vai promover uma série de atividades ligadas ao longo do ano em torno da temática da biologia evolutiva. Então eu vou passar a esse evento, uma coisa importante da gente dizer, que esse evento está sendo organizado pelos alunos de pós-graduação, pelos pós-doutores e pelos alunos de graduação do Museu de Zoologia, em parceria com a Divisão de Difusão Cultural, então eu queria agradecer muito a todos esses alunos e a equipe da Divisão de Difusão Cultural, que é responsável por essa organização. E é, nesses eventos noturnos, a gente sempre vai ter alguém da casa mediando essas palestras e mesas, e hoje eu vou passar então a palavra para a Letícia, que vai falar o que ela faz aqui no museu e apresentar os nossos palestrantes de hoje. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Meu nome é Letícia, eu faço doutorado em coleófila, trabalho com uma família de miradores de folha, de preste, que trabalha com essa tribo, chamada Tachini. Eu vou fazer a filogenia do clipe, baseada justamente em caracteres morfológicos, bonita. E eu estou no segundo ano de doutorado hoje, e é isso aí. Hoje, para a palestra de hoje, a gente tem como convidados especiais a professora, doutora do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, do Departamento de Psicologia Experimental, professora doutora Iarodlava Varela Valendoba, e professor doutor Fácula Antônico Maria Valendoba, que ele é, faz atualmente com a doutora, né, em etologia cognitiva e psicologia evolucionista, no Instituto também de Psicologia da Universidade de São Paulo, e tem os filhinhos também de Psicologia da Universidade de São Paulo, Alice e Bernardo, né. E vão ter duas palestras, né, acho que de meia hora cada uma. O tema da professora doutora Iarodlava é sobre homossexualismo, se é o mistério para pensamento da arminista, quanto o tema do professor doutor Marcos Tânio é sobre e se não fossem novas manifestações artísticas e imãs e outros ademais. Eu vou passar a palavra para a professora doutora Iarodlava. Obrigada, boa tarde. Muito obrigada pelo convite, estou bem contente em estar aqui. E, ah, eu vou precisar provavelmente da minha palestra, porque se não eu vou esquecer o que eu quero falar para vocês. Vocês provavelmente perceberam até já do meu nome que eu não sou brasileira, eu sou da República Tcheca, estudei antropologia lá, originalmente, e depois fiz pós-doutorado também lá em Praga, na República Tcheca, no Centro de Estudos Teóricos. E depois meio que decidi tentar trabalhar aqui no Brasil. E já há quatro anos estou trabalhando aqui na USP, no Departamento de Psicologia Experimental. Então, eu vou tentar falar em português, mas, às vezes, acontece que eu esqueço alguma palavra, então, talvez, vocês podem me ajudar. Às vezes, eu vou perguntar, posso falar em inglês ou em tcheco, né? Só para facilitar. Bom, então, hoje eu quero falar... Ah, e seria bom alguém me avisar, sei lá, cinco minutos, dez minutos antes de eu ter que terminar, porque, assim, é um tópico que eu adoro, eu, na verdade, desde a minha graduação, eu já estudei a orientação sexual, do ponto de vista evolucionista, então, é o meu tópico a favor, então, eu consigo falar em dias sobre isso. Então, eu tenho que me controlar um pouquinho, né? Bom, então, vamos começar. Se vocês não entendem alguma coisa, vocês podem sempre perguntar, ou eu depois deixo até para a discussão. Bom, então, a homossexualidade, a orientação homossexual, que é o que é falar sobre esse tópico do ponto de vista evolucionista. É um tópico interessante, porque parece que é um mistério para o pensamento evolucionista. Por que existe esse tipo de sexualidade? A sexualidade que, obviamente, reduz o sucesso reprodutivo. Todo mundo sabe que a evolução é sobre aumento de sucesso reprodutivo. Então, como pode que existem várias pessoas, vários indivíduos, que estão atraídos por pessoas do mesmo sexo, ou seja, eles não vão ser reprodutivos. Será que há alguma mutação randômica? Ou será que há algum tipo inútil da sexualidade? São perguntas que quase já, décadas, estão preocupando mentes dos autores da psicologia e biologia evolucionista. Mas, como a gente vai ver, não é tão misterioso esse fenômeno. Bom, por que analisar a orientação homossexual do ponto de vista evolucionista? Como várias pesquisas mostraram, existe componente genético da orientação homossexual. Ou seja, não é alguma coisa aprendida ou completamente cultural, mas tem componente genético. Mais ou menos um terço de pareção interindividual dá para explicar por papel genético, ou componente genético. Ou seja, isso é importante, na verdade, para falar. Não existe um gene de homossexualidade. E isso, na verdade, significa que a orientação homossexual não é 100% só genética. Bom, isso significa que, na verdade, tem vários outros efeitos ambientais que estão influenciando a orientação homossexual. Esses efeitos podem ser, por exemplo, hormonais. Várias pesquisas também mostraram que pessoas homossexuais e heterossexuais têm algumas diferenças neuroanatômicas. Por exemplo, elas estão ligadas com uma atividade ou ação hormonal, especialmente durante a fase inicial da vida. Então, obviamente, existem algumas diferenças biológicas entre pessoas homossexuais e heterossexuais. têm base genética, também há orientação homossexual. Não existe só nos humanos. Existem várias culturas, várias épocas históricas e em várias outras espécies. Então, não é alguma coisa filogeneticamente nova. Então, faz sentido, na verdade, pensar sobre esse fenômeno do ponto de vista evolucionista. Obviamente, alguma coisa aqui, que está conosco já faz muito tempo. Ou, ahá. Eu adoro, alemão. Se eu vou ler? Bom, eu vou mencionar três teorias que estão tentando explicar esse fenômeno da orientação homossexual. Não são as únicas, mas são claramente as mais planos diferentes. A primeira vai falar sobre homossexualidade, ou tentar explicar a homossexualidade como um traço adaptativo, que pode ser alguma coisa adaptativa. As outras, ao falar tudo, não é necessariamente uma adaptação, mas é um subproduto de alguma outra adaptação. Então, a primeira teoria, ela se baseia na seleção de parentesco. E foi inspirada pelo Edward Otis Wilson, que estudava os insetos e os sociais. E ela, na verdade, percebeu que nas formigas ou nas abérias, a maioria dos indivíduos não se reproduzem. Então, ele estava pensando, por que existem esses indivíduos, que obviamente também não se reproduzem. E ele e os outros autores criaram uma teoria, inspirada ainda pela teoria do altruísmo. Então, por que ajudar as outras pessoas? Do ponto de vista revolucionista, altruísmo não faz muito sentido. Por que ajudar alguém? Eu teria custo. Eu não quero ter nenhum custo. Eu só quero ter benefícios. Então, por que ajudar, apoiar alguma outra pessoa que não vai aumentar minha sobrevivência ao sucesso reprodutivo? Essas pessoas falaram que, na verdade, em maioria dos casos, a gente não ajuda as pessoas aleatórias, mas geralmente são os nossos parentes. pessoas que estão mais próximas e que compartilham vários genes conosco. Então, na verdade, quando a gente ajuda substancialmente aos nossos parentes, a gente ajuda também ao nosso próprio sucesso reprodutivo. porque se vocês têm, por exemplo, por exemplo, sobrinhos, sobrinhas, os filhos dos irmãos de vocês, os genes de vocês estão passando para as outras gerações também. Vocês não precisam necessariamente os próprios filhos ter o sucesso reprodutivo exclusivo, mas vocês podem ter o sucesso reprodutivo inclusivo, assim, pelas gerações ou pelas linhas diferentes, paralelas. Então, segundo essa teoria, alguns autores falaram que os indivíduos homossexuais na verdade também são aqueles ajudantes. Eles também ajudam aos parentes próximos na reprodução deles. Mesmo que eles mesmos não se reproduzem, eles vão ajudar. E o que é muito importante nessa teoria é que sem essa ajuda substancial, tem que ser uma ajuda substancial, não tipo dar um brinquedo por mês para a criança, tem que ser algum apoio, investimento substancial que, na verdade, sem esse apoio, sem essa ajuda, os filhotes ou os pequenos não sobreviveriam. Então, nesse sentido, os indivíduos homossexuais estão, provavelmente, passando os próprios genes não pelos próprios filhos, porque eles não têm os próprios filhos, ou mais pelos filhos dos parentes próximos. Por exemplo, os sobrinhos são sobrinhas. Então, o indivíduo homossexual seria um ajudante e, assim, na verdade, os genes ligados para o homossexual passariam para as outras gerações. Evidência. não tem, na verdade, muitas pesquisas sobre isso, é um pouquinho difícil, na verdade, testar esse tipo de hipótese, mas tem pesquisadores que tentaram nos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Japão, e não acharam nenhuma evidência de que os indivíduos homossexuais ajudaram mais aos próximos, aos filhotes dos próximos parentes do que não homossexuais. Mas, claro, que essas sociedades são relativamente homofóbicas, pode ser que, simplesmente, eles não têm muito contato, na verdade, com a família, às vezes, a família vai até rejeitar os indivíduos homossexuais. Então, é difícil, na verdade, testar essa hipótese na sociedade moderna homofóbica. Uma linha de pesquisa dos meus colegas do povoense e de Wanderlán, eles fizeram várias pesquisas na Samoa, que é uma ilha pequenininha, na Malásia, que não tem muito contato com o mundo ocidental, e, na verdade, não segue muito o estilo da vida ocidental. Eles ainda têm aquelas famílias grandes, não mudam muito também, eles não vão mudar para outra cidade ou até para outro continente, em alguns casos, por causa do trabalho. Eles vão ficar, eles vão nascer em uma bilínea e provavelmente ficar lá a vida inteira. Então, eles ficam próximos à família deles e a família deles é muito importante na vida deles. E lá, eles têm uns indivíduos específicos, eles nascem como homens, biologicamente. Mas eles, depois, durante a vida, durante a socialização, eles não vão crescer como homens, nem como mulheres. Eles têm um terceiro gênero, eles são fafafine. Eles se chamam fafafine, a sociedade inteira chama eles fafafine, é uma coisa normalmente aceita na sociedade, um terceiro gênero. e eles são, então, biologicamente homens, mas não se sentem como homens, nem como mulheres, eles são fafafine. Não têm relações sexuais com mulheres, sempre só com homens, não com fafafine. O fafafine vai ter sempre relações sexuais com os homens, que nem são fafafine. E esses, e eles são bem femininos, eles geralmente eles trabalham em casa, mas não sempre. Tem mais aquele papel mais feminino na sociedade, mas, de novo, a sociedade não está dividida entre dois gêneros. E, e esses, nessa sociedade, os pesquisadores acharam que eles, de verdade, apoiam mais os parentes próximos do que os não fafafine. Então, talvez, nesse tipo de homossexualidade específica, e nessa sociedade mais tradicional, talvez, essa hipótese funcionaria. Mas, claro que a crítica maior, provavelmente, é que, olha, a gente não pode falar que os homossexuais são os réu, que eles são assexuais, que nem os outros insetos, por exemplo, porque eles não são homossexuais, né, primeiramente. Então, é um pouquinho diferente, mas, ainda é uma hipótese produzida, que ainda precisa de, mas, testes, será que uma fotinha de uns fafafinho? Vocês podem ver que alguns não são tão femininos, né, fisiologicamente. Outra hipótese, ela já fala que, na verdade, a homossexualidade persegui, o que é interessante, que, na verdade, todas essas maioria das teorias evolucionistas sobre orientação homossexual, tentam explicar a homossexualidade masculina, os homens. O fato, porque, na verdade, quase ninguém está interessado pela orientação sexual nas mulheres, é, é aquela coisa, as mulheres não são interessantes, sei lá, e os pesquisadores são homens, então, é essa. Mas, tudo isso já está mudando, eu acho, e vocês vão ver que algumas teorias também estão tentando focar na orientação sexual feminina. Mas, essas teorias mais antigas focam, de verdade, nos homens. Então, aqui, eles vão explicar que, tudo bem, então, a homossexualidade masculina, ela reduz o sucesso reprodutivo e não é per ser adaptativa, mas ela é um subproduto de alguma outra adaptação. Agora, a questão é igual a adaptação, o que seria adaptativo? Uma das teorias em pôntese da mulher fértil fala que o componente genético que está ligado com a homossexualidade nos homens, ela não é vantajosa para os homens, mas o mesmo componente genético nas mulheres é vantajoso. Então, na verdade, esse componente genético é adaptativo para as mulheres. Essas mulheres não são homossexuais. Elas são, geralmente, mais, na verdade, dos homens homossexuais, ou irmãs. E, na verdade, todas as pesquisas até agora, em vários países, mostraram que as parentes mulheres, as parentes próximas aos homens homossexuais, têm mais filhos do que grupos controlam. Então, talvez, esse componente genético pude aumentar o sucesso reprodutivo não nos homens homossexuais, mas nas mulheres. E, assim, passa de novo para frente, para as próximas gerações. Uma teoria muito semelhante e não é excludente. Na verdade, ela fala que, de novo, a homossexualidade masculina per se não seria adaptativa, é um subproduto de outra adaptação. Mas, desta vez, a adaptação não seria nas mulheres, mas nos outros homens, nos homens heterossexuais. de novo, o componente genético ligado com orientação homossexual em alguns homens pode ser vantajoso ou adaptativo nos homens que não são homossexuais. eles têm os mesmos gêneros, por exemplo, na forma heterozigota, então, a homossexualidade não vai se expressar, mas várias outras características vão se expressar. Quais são essas características que aumentariam, por exemplo, o sucesso reprodutivo desses homens? Geralmente, são as características femininas. Ou seja, esses homens podem ter maior empatia, maior sensitividade, charme, criatividade, maiores habilidades comunicativas, menor agressividade, todas aquelas características que são preferidas por mulheres e especialmente preferidas como para os parceiros de longo prazo. homossexualidade. talvez, essas características, esse componente, de novo, componente genético que codifica a homossexualidade em alguns homens, ele vai passar para frente para as próximas gerações, mas pelos homens que, de verdade, não são homossexuais. Assim, pode aumentar o sucesso reprodutivo deles. tem, de novo, algumas poucas pesquisas testando essa hipótese e uma delas, que já é de 2008, da Austrália, com uma amostra enorme de gêmeos, eles, na verdade, mostraram que gêmeos heterossexuais, de indivíduos homossexuais, têm maior sucesso sexual, eles têm mais parceiros ou parceiras sexuais do que gêmeos heterossexuais, de indivíduos heterossexuais. Que é aquela comparação bem interessante, porque quando você tem gêmeo, você, na verdade, compartilha 100% gêmeos, com gêmeo monozigótico, claro. E, se esse gêmeo, imagina que você é um homem, por exemplo, e você tem gêmeo monozigótico homem, mas um tipo 6 é heterossexual e o outro é homossexual. E esse heterossexual tem mais, maior sucesso sexual do que os outros homens. Então, nesse caso, seria um apoio dessa hipótese mostrando que provavelmente esses homens que compartilham muitos gêmeos, e não só gêmeos, claro, com os gêmeos homossexuais, eles têm alguma vantagem reprodutiva. Talvez, claro, esse é um proxy, eles não sabem se o sucesso sexual de verdade aumenta o sucesso reprodutivo, mas nos homens teoricamente aumenta, na verdade, linearmente. Ou seja, quando você tem mais parceiras sexuais, você, teoricamente, pode ter mais conflitos. Agora, o importante é lembrar que com essas teorias eu tentei explicar a homossexualidade exclusiva, ou seja, aquela homossexualidade que eu sou homossexual, não estou interessado por sexo oposto, nunca tive contato ou relação sexual, não quero ter relação sexual com pessoas do sexo oposto. só que, isso é muito interessante, porque parece que em várias outras espécies, essa homossexualidade estável e exclusiva, ela chama de rara. Ela existe, também, existem algumas espécies onde, por exemplo, duas fêmeas ou dois machos podem criar um casal de longo prazo, até para a vida inteira. Pode acontecer, mas é raro. O que é mais frequente é o comportamento homossexual ocasional. Em maioria, provavelmente em todas as espécies documentadas até agora, tem algum caso de comportamento sexual com indivíduos do mesmo sexo. e esse é muito frequente. Mas isso não significa que esses indivíduos são exclusivamente homossexuais. E agora? E nos humanos? Os humanos têm aquela tendência a pensar de forma dicotômica. Esses são homossexuais, esses são heterossexuais. Pronto. Os homossexuais obviamente são o mistério e o próprio pensamento evolutivo. Os heterossexuais não, porque eles se reproduzem. Tudo resumindo. Mas a realidade é um pouquinho mais complexa. Parece que em humanos 32% de homens e maioria de mulheres 65% de mulheres conseguem imaginar ter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. Ou seja, tem algum potencial homossexual. Porque é muito. Muitas pessoas da população geral simplesmente têm algum potencial homossexual. Um estudo, por exemplo, da Nova York com a mostrante representativa mostrou que quase 10% de homens que se identificam como heterossexuais. Aqueles eu sou heterossexuais. Eles tiveram alguma relação homossexual. Que é bastante também. Mas esses são geralmente grupos sobre quais a gente não fala. Em populações não ocidentais, por exemplo, aquela Samoa que eu mencionei, a maioria dos homens dos homens que não são aqueles fafafine, eles têm 60% ou até 70% de homens têm relações sexuais com mulheres e fafafine. Então, na verdade, nos homens e nas mulheres as relações sexuais homossexuais não são tão raras e não é questão de alguns 2% de população. Bem mais. Estou mostrando, por exemplo, um casal de dois homens. São dois homens da Indonésia. E também, eles não se chamam fafafine, esses homens mais femininos. Eu esqueci agora na Indonésia, mas eles também ou têm relações sexuais de curto ou de longo prazo com os outros homens. Esses dados são também muito interessantes. Mostram que, por exemplo, esse estudo mais antigo do Belly Weinberg, um estudo bem famoso como uma mostra representativa dos Estados Unidos, foi uma pesquisa enorme, mostraram que 20% dos homens identificados como homossexuais relataram de ter sido casadas com uma mulher que 50% de homens homossexuais tiveram pelo menos um filho. Os dados mais novos mostram uma percentagem um pouquinho menor, mas mesmo assim, a comunidade, eles estudaram especificamente comunidade das lésbicas, gays, bissexuais homossexuais e outros, e mostraram que quase 40% dessas pessoas que se identificam abertamente como homossexuais têm filhos. Então, também parece que não é completamente assim, que os homens ou mulheres homossexuais nunca se reproduzem. eu gostei dessa pesquisa da Austrália, da Nova Zelândia, desculpa, de 2011, também como uma amostra representativa, mostrando filhos biológicos nos homens homossexuais e mulheres. Aqui, na primeira linha, são os homens e mulheres heterossexuais, ou que se identificam como heterossexuais, e nunca tiveram experiência sexual com pessoas do mesmo sexo. Vocês podem ver que a maioria tem um ou mais filhos. Os heterossexuais que têm ou tiveram alguma experiência sexual com pessoas do mesmo sexo, vocês podem ver que as percentagens não diferem significativamente. Aqui, heterossexuais que tiveram relações sexuais e emocionais, ou algum relacionamento de longo prazo com pessoas do mesmo sexo, de novo, os números são mais ou menos os mesmos. Agora, a gente tem os bissexuais e os homossexuais. O que é muito interessante, que, na verdade, nas mulheres bissexuais, de novo, o número não difere muito. e nas mulheres homossexuais, quase metade de mulheres homossexuais têm filho. Nos homens, vocês podem ver que o sucesso reprodutivo, de verdade, é menor, mas não é zero. Não é zero. Na verdade, 13% é até bastante. Então, de novo, quando a gente vai olhar para os dados, para a evidência, a gente tem que repensar um pouquinho aquelas teorias revolucionistas sobre o fenômeno de orientação homossexual. O importante é que a orientação homossexual, ou orientação sexual em geral, ela não é dicotômica. É um contínuo de várias orientações sexuais. Não são só pessoas exclusivamente heteros ou homossexuais. Tem várias pessoas que são predominantemente homossexuais, por exemplo, ou predominantemente heterossexuais. Podem ter e, obviamente, têm filhos. Então, na verdade, não é tão misterioso para o pensamento evolutivo. E essas preferências estáveis por mesmo sexo podem ser um subproduto ou alguma forma extrema, por exemplo, da bissexualidade, que seria homossexuais. Esse autor é interessante, ele é um primatólogo, o Greg Patricio. Ele criou também uma teoria um pouco diferente sobre a homossexualidade, falando mais sobre comportamento bissexual. Ele nem fala muito sobre a orientação, mas mais sobre o comportamento, aquele comportamento ocasional que as pessoas simplesmente fazem e tanto faz se tem alguma preferência específica estrada durante a vida. E ele fala que, na verdade, o que é mais adaptativo seria alguma forma de bissexualidade, ou seja, eu vou ainda explicar um pouquinho mais. Ele fala que esse comportamento sexual e laços emocionais com as pessoas do mesmo sexo tem uma função social. até mais do que sexual. Especialmente para criar e manter as alianças intrassexuais, que, especialmente durante a nossa evolução, os humanos são cruciais, na verdade, para a sobrevivência, para os homens e para as mulheres. Essa teoria, pelo menos, trata os homens e as mulheres. Como ele fala, ou como a gente pode também pensar, a homossexualidade não tem principalmente a função sexual, mas e reprodutiva também não, mas social, homosocial, como ele fala. Porque esse comportamento promulgue menor agressividade e melhor cooperação entre os indivíduos do mesmo sexo. que, de novo, é crucial, especialmente nas sociedades onde várias pessoas do mesmo sexo, não aparentadas, vivem junto. Então, e agora a gente pode pensar sobre outras formas de sexualidade que também não levam à reprodução. São várias, não é só a homossexualidade. na verdade, na maioria das relações sexuais, das relações heterossexuais, não vão levar à criação de filho. Na maioria, na maioria dos casos, na verdade, a gente não se reproduz. Vocês podem ver quantas vezes vocês transaram e tiveram filhos, mas geralmente não. Então, na verdade, qualquer tipo de sexualidade que não é procreativa seria um mistério para o pensamento de um tio, tipo o sexo oral. Não existe sexo oral, é uma coisa absurda porque a gente faz isso, não aumenta a reprodução. Mas, aumenta outras coisas, o sexo anal, a gente é a população em outro lugar do que na vagina ou, na verdade, na vagina em qualquer momento que a mulher não está fértil depois da menopausa ou durante o ciclo quando ela simplesmente não está na janela de tranquilidade. Então, geralmente, as relações sexuais não têm a função reprodutiva também ou interossexuais. Elas têm função mais social, simplesmente de manter o relacionamento ou casal juntos para diminuir as brigas, para aumentar a cooperação, para prazer, para maior satisfação. Parece que casais que têm maior frequência de relações sexuais são mais satisfeitos juntos. então, na verdade, o que seria mais adaptativo não é uma sexualidade extrema, tipo heterossexualidade exclusiva ou homossexualidade exclusiva, mas seria algum comportamento mais flexível, mais bissexual, uma capacidade de ter relações sexuais e emocionais com pessoas do mesmo sexo e também do sexo oposto para poder ser reproduzido. Então, de novo, falando sobre o continuo da orientação sexual, agora a gente, na verdade, pode definir um pouquinho, pensar sobre o que é a orientação sexual, como a gente definiu em um capítulo, que a gente publicou na Encyclopédia da Psicologia Revolucionista. Então, a orientação sexual é um mecanismo que navega a sexualidade do individuo, considerando o sexo do parceiro potencial do atuar, gera uma vasta gama de orientações em um contínuo entre os dois extremos, o heterossexual e o homossexual. E o objeto de análise evolucionista não é necessariamente a homossexualidade exclusiva, mas mais o contínuo inteiro. E se a gente aceitar que existe esse contínuo e que na verdade uma grande parte de população existia entre os dois extremos, o comportamento homossexual não vai ser mistério nenhum. Na verdade, a gente vai falar que é até mais adaptativo do que heterossexualidade exclusiva. Então, de novo, para poder fazer um exercício de análise evolucionista, a gente precisa abandonar aquele pensamento dicotômico, que existem dois extremos e agora como explicar um deles que parece que é completamente mal adaptativo, a gente tem que pensar sobre o fenômeno como um tudo, como ali existem coisas evidências, o que as pessoas de verdade fazem e ver se todo esse contínuo na verdade é mal adaptativo como as pessoas podem pensar na primeira premia de análise. Então, conclusão, seria prova de essa que é desnecessário destapolar a não adaptatividade de um ponto extremo ou de um contínuo. Agora, a gente pode falar sobre vários outros fenômenos, não só a orientação homossexual. Por exemplo, se a gente vai pensar sobre autismo, se a gente vai falar sobre pessoas autistas que têm aquele autismo, aquela forma clínica de autismo que vai atrapalhar a vida social e pessoal delas, provavelmente essa forma de autismo não é nada adaptativo. Mas, o autismo também não tem, não é dicotômico, pessoas com autismo e sem autismo, mas tem um contínuo. Provavelmente todos nós temos um pouquinho desse contínuo para poder ser mais organizados, para ter algumas habilidades matemáticas ou musicais até, que parecem ser específicas para a profetismo. Então, a conclusão é que simplesmente várias formas de bissexualidade ou aquelas formas no contínuo da orientação sexual ou qualquer outro fenômeno podem ser adaptativas e não tem que ser mistérios para o pensamento evolutivo. E, obrigada pela atenção, aqui é a citação do nosso capítulo para aqueles interessados mais. Muito obrigada. Obrigada. Bom, pessoal, boa noite a todos. É uma honra estar aqui nesta semana de Darwin. Eu acho que é um evento que tem que crescer ainda muito no Brasil. Vocês estão de parabéns por terem feitado o trânsito no final do dia para colar aqui. E é um prazer estar aqui falando desse tema que eu sempre gostei. Desde o meu bacharelado eu estou estudando seleção sensual e humanos. Sou biólogo daqueles biólogos que foi estudar aquela espécie dificinho de você encontrar nos departamentos de zoologia. Então, eu fui lá para a psicologia fazer o meu mestrado e o doutorado com humanos. E eu sempre gostei também desses ornamentos incluindo algumas manifestações artísticas de humanos e outros animais. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Bom, um pouquinho de história da seleção sexual. o David já levantou essa bola justamente pensando na lógica da seleção natural que ela teria seria meio que impiedosa a qualquer órgão comportamento que fosse muito custoso e não fosse não ajudasse a sua sobrevivência, por exemplo. então, ele mesmo falou que só de ver as penas do papão ele já ficava nauseado. Um pouco de ter navegado muito o mundo, então, tudo dava náusea para ele. Mas ele resolveu esse problema justamente focando nessa seleção sexual, quer dizer, as coisas não precisam só ajudar a sua sobrevivência para evoluir, especialmente se ajudar a sobreprodução, aí que vai evoluir mesmo. E ele focou na seleção sexual fazendo também aquela famosa comparação com a seleção artificial, com a domesticação. Se até o homem pode, em um curto período de tempo, na beleza e elegância de seus carros, de acordo com os seus participadores de beleza, não deixe nenhuma razão válida para duvidar que as penas dos pássaros ao selecionarem durante milhões de gerações os braços mais belotirosos, belos, de acordo com os seus próximos homens de beleza, que tivessem produzir um efeito marcante. A história da seleção sexual também é legal nesse livro da tradução não está bom, mas em 95 está terminando por mim. A seleção sexual foi uma ideia revolucionária porque ela explicou três enigmas bem persistentes. Primeiro, a unipresença em muitas espécies desses velhos ornamentos anatômicos, sonólogos, que não ajudam em nada sobre o evento, muitas vezes atrapalham, chamam a atenção do predador, por exemplo. Explicou também a diferença entre os sexos, entre as espécies, e, claro, a rápida divergência evolutiva entre as espécies. Essas próximas chegam a ser muito diferentes. E o Darwin fez isso usando esses dois processos ultimamente relacionados, que seria a competição entre os machos pela possibilidade de cortejar as fêmeas, que a gente chama de extensão intrasensual, dentro do mesmo sexo, macho repetindo com macho, e a intersexual, que é as fêmeas escolhendo aqueles cortejadores segundo seus próprios critérios de beleza. Está aí a versão brasileira do livro onde ele aborreceu a seleção sexual. Então, ao contrário da seleção natural, a seleção sexual era totalmente inédita. Já tinha algumas passagens lá no avô do Darwin falando sobre isso, mas ele conseguiu mostrar que é uma... essa... esse mecanismo explica muita coisa. E, claro, os colegas dele na época não acharam muito interessante a seleção sexual. Por quê? Muito da crítica foi por conta disso, de você ter que aceitar que as outras espécies têm senso estético. Imagina, um bizurinho desse tamanho tem senso estético. Um borboletinho desse tamanho tem. O que será? Então, o lugar que acreditava viamente nisso, que eram os cérebros e os corpos dos rivais ou do poder dos parceiros que geravam essas pressões seletivas, que eram os motores da seleção sexual. E não apenas essas pressões físicas do nicho ecológico. Então, está aí, a mente, agora, completamente capaz de um julgamento estético, porque muita gente ficou com o pé atrás. só aquele diagrama para a gente entender melhor. Seleção seria tudo, uma seleção artificial que a gente faz focando em alguma característica de interesse, gado leteiro, cão de caça. E aqui, dentro daquela que ocorre naturalmente, a gente teria essa onde a própria espécie se seleciona numa autodomesticação nesse sentido. E aqui, as pressões do meio ambiente, recorrendo por opressão, só na imitade, na repressionada. O que aconteceu foi que a teoria da seleção sexual ficou meio que esquecida durante o básico do século inteiro. Vocês terão uma ideia. Sempre que vinha um pesquisador para dar um avanço, progredir na ideia e aprofundar, vinha um outro urinente pesquisador para falar que aquilo tudo era uma velha, não que a se vira. Então, essa pode ter sido uma teoria científica importante e aceita após um século de condenação e negligência pela própria área. Quer dizer, a gente tinha uma terrapa só, a gente precisava ter a humildade de aceitar que se inserce o incêndio estético e passa o incêndio não nesse sal. Esse é um livro recente aqui, o que sobrou no Iguodidade, se não me engano, em 2016, muito legal. e quando o recado era de 90, o tema começou a roubar. Se vocês terem uma ideia, aqui no Ngram Viewer do Google que mostra a porcentagem que a palavra ou o termo aparece nos livros ao longo dos anos, vocês veem uma coisa muito interessante. e os pesquisadores aceitaram muito mais facilmente a competição macho-macho. Então, os armamentos eram bem mais facilmente explicados e essa parte o pessoal aceitou bem mais rápido. É bem mais citado esse termo do que a própria escolha da fé, intersexual. E mais recentemente, agora a gente já tem um novo mecanismo que é o conflito intersexual. quer dizer, seleção sexual mecanismos pós-compatórios que vão ocorrer dentro do trato reprodutivo então aqui na competição macho-macho teria aqui um exemplo do ex-marino né para monopolizar um harem e aqui a gente tem que fazer com o caso de convenção de esperma é então o momento do testículo por exemplo aqui o exemplo que a gente conhece é o chimpanzé avantajado aqui seria a escolha então seria display a gente fez vários é o caso das aves né fazendo os plays lá no tangará a gente aqui tá ali é o pavão e e aqui a gente ainda tem muita pesquisa para ser feita para descobrir como que a fêmea tem várias espécies que tem espermatofalo né então o trato reprodutivo da fêmea ela pode armazenar espermas e diferentes machos então ela pode escolher qual usar em qual momento ou mesmo descartar algum então ainda tem muita pesquisa para ser feita nessa área aqui a gente tem conflito pessoal a gente tem esse assédio né intimidação no caso de estupro por exemplo por exemplo e aqui a gente tem essas aqueles casos de por exemplo de insetos aqui onde o macho ele quebra o pênis no órgão sexual da fêmea para impedir que outros machos é o corpo então meio que sela ela assim então seria isso que não era o interesse dela mas era o interesse dele então tem esse conflito o que aconteceu e não sei se vocês perceberam desde o darwin o foco maior aqui era os machos com armamento os machos com armamento e aqui as fêmeas escolhendo o que aconteceu é que ao longo do tempo essa coisa foi mudando quando a gente começa a falar de arte e o darwin foi um dos primeiros também que falou de arte dessa desse ponto de vista revolucionista ele vai usar muito da comparação com as outras espécies com insetos com sapos com aves e ele vai falar no ser humano ele vai falar que não parece improvável a suspeita de que os ancestrais do homem macho ou fêmea ou ambos antes que tenham adquirido a capacidade de expressar sua mente e uma imagem articulada se tem empenhado em cantar o parceiro através de missão ritmada de notas musicais então pra ele a nossa musicalidade é mais antiga do que a nossa capacidade para a linguagem e é muito interessante é que ele não bateu o martelo não só os baixos e pronto né ele deixou o show aberto e não sei se vocês sabem aí ele tocava piano assim uma sala de música na casa dele ele também tocava esse instrumento que chama fagote então é uma uma casa musical nada mais natural que ele tem algumas páginas a descender quando a gente vê nas outras espécies e aqui eu tô mostrando exemplos alguns deles que o darwin não conheceu né a gente vai ver que essas convergências adaptativas elas estão muito presentes e é cada vez mais a gente está descobrindo outros aspectos estéticos das outras espécies que a gente imaginava claro um exemplo interessante é aquela família de aves australianas power birds que o macho que o macho aqui é uma espécie uma dessas espécies ele constrói umas estruturas de graveto podem ser desse tipo ou pode ser daquele tipo grandona assim e ornamentado quer dizer é um arquiteto mas é um curador de ambientes ele ornamenta com coisas que ele acha da floresta coloridas é cheirosas flores fruto tudo e o interessante que eles fazem até algumas ilusões visuais sabe de pôr pedrinhas pequenininhas mais perto aqui da entrada e daí põe pedras maiores progressivamente para dar uma impressão de que quando ele está lá no fundo perto da pedra maior parece que ele é muito grande porque a crescer nas pedras dá uma impressão de que ele está lá longe mas pôr ele está bem grande então tipo é muito interessante e claro eles não só fazem isso como eles cantam podem estar segurando uma folha na boca uma flor dançam e chegam até a imitar outras espécies então tipo é um número ter uma obra inteira incluindo todo o cenário imagina o custo que é para fazer isso e claro tem competidores os outros marcos vão lá e vão roubar alguns itens vão destruir então tipo e quando você está lá olha quantas flores aqui você está desprotegido ali então tipo é bem custoso o interessante é que existem não só diferenças populacionais das espécies mas individuais então eles podem ser consideradas espécies artísticas né não é aquele negócio que todas as espécies fazem do mesmo jeito pronto não tem essa essa pressão seletiva para ele ter a marca dele o toque dele o estilo próprio né para sobressair dos competidores ali e também aves culturais né você vai fazer sempre do mesmo jeito ao longo das estações de casalamento você vai fazer um pouco diferente uma outra uma outra linha aqui que o rádio também explorou mas mais recentemente os pesquisadores começaram a ver que pra você ter a capacidade de fazer música ao invés de só fazer um canto um som uma coisa mas pelo menos em três grupos de árabes que já foram propagadas e claro isso passa os caminhos os mamíferos tem baleias morfins tem fortas e leões marinhas e inumanas então são grupos distantes que evoluiu essa capacidade de aprender mais músicas e melodias independentemente muito possivelmente por conta da mesma pressão seletiva de seleção sexual tanto é que ainda assim nessas peças a gente encontra mais machos cantando apesar de mais recentemente as pessoas estão descobrindo que as fêmeas não são mudas completamente nascidas elas também fazem as suas inscrições aqui mais exemplo dos powerbunds são muito bonitinhos e claro né eles vão pegar qualquer coisa que vai fazer a diferença tem essa espécie que a fêmea só gosta de coisa azul tem essa espécie que a fêmea só gosta de coisa azul você vê que o macho mais azulado então é tudo focado no azul mas tem outras espécies que estão avaliadas como vocês podem ver é grande isso aí o que acontece a fêmea depois que ela avalia de longe ela chega mais perto avalia ela vem aqui atrás e olha e daí daí de dentro ela tá avaliando e ele vem aqui na frente e aqui que ele faz a expição canta, dança, invita as outras aves e aí eles vão pulando lá dentro ela sai pulando nele e volta ao trabalho volta a estaca dela então ele não vai investir na pródia ele vai investir no ornamento dele então o que as fêmeas possivelmente estão ganhando aqui é bons genes é capacidade de você conseguir se manter e ainda manter um negócio custoso desse contra o tempo né porque essas florecinhas vão murchar encontram os competidores da redondeza né e essa é uma que é legal pra você ter uma ideia do grupo inteiro né então tem uns que fazem esses grandões aqui que são os Gardner né e daí tem esses outros que eu mostrei que fazem essa estrutura um pouco mais simples e tem alguns intermediários aí e assim isso de 2013 até um pouco tempo atrás tava na mão do pessoal que acredita em exo-terrestres e como já se viu da como explicar esses círculos encontrar não acredito mais daí só pode ser exo-terrestres não é possível né e daí os japonês foram lá e conseguiam descobrir que tem um serzinho ali bem pequenininho vai a cozinha e passando a semana ó e tem dois sentidos e uma estrutura circular tem dois métodos de ânimo olha isso imagina a maré a corrente né e assim ó trabalhando formiguinha com a boca com as danadeiras e claro escolha as praias de águas cristalinas é mais fácil de ver né vales e cristas cuidadosamente cupidos chega uma semana até nove dias fazendo isso contra a maré a corrente e ao contrário dos pássaros dos power birds eles não reutilizam mesmo então uma vez que eu pulou parte pra outra começa tudo de outro zero então aqui tem as etapas escolhendo algumas coisas então você vê que a granulação é diferente lá no meio né essa parte mais baixa do que aqui parece que ela influencia um pouco canaliza um pouco as correntes ali ali no meio vai estar um pouquinho um pouco mais controlado e aqui o momento da glória né a cópula ainda dá umas mordescadas ali então pulou, tchau outro exemplo ainda muito interessante que a gente primata né a gente tende a pensar em arte a gente tem que pensar em artes visuais né nós somos visuais ah não tem a música verdadeira a gente esquece que tem outras vias sensoriais que você pode usar e abusar do senso estético né você fazer coisas que super estimulam aquela capacidade perceptual e essas abelhas da orquídea desse gênero elas não constroem ninho elas não cantam, não dançam mas elas fazem perfume elas são perfumistas e olha isso elas coletam cerca de 300 fragrâncias diferentes elas tem aqui uma uma estruturinha que elas vão guardando e de novo, cada espécie tem um padrão mas dentro da espécie cada população tem um padrão e dentro dessa população cada macho e não são só farmacias florais são não florais também resina de árvore tudo muito interessante e de novo pode ser considerado uma forma de arte uma arte olfativa não é um visual mais uma convergência é que essa espécie de esgaragato eles constroem o ninho macho e na entrada do ninho eles vão pôr umas almas coloridas eles vão fazer um enfeite ali e aquilo quanto mais brilhante melhor vai atrair as feiras e vai sinalizar essa habilidade parentagem porque ele que vai cuidar da prode ali então tipo ali ele tem um um local seguro onde ele tem certeza da paternidade e ele tem certeza que a prode vai ser bem cuidada mais recentemente ainda não sei se vocês viram essa notícia nas as carcaturas uma espécie baterista você não pensa em ar não canta ou dança não mostra as penas não tem essa espécie é baterista olha isso elas usam ferramenta para fazer a percussão rítmica então ela faz uma maqueta ela bate com alguma coisa e claro só na época do casalamento só os machos então aqui os pescudeiros falaram elas tem os mesmos rudimentos da música instrumental humana porque elas fazem as próprias ferramentas sonoras elas fazem essa performance num contexto consistente elas põem um pouco diário um local específico mais fácil de ser localizado tem uma produção rítmica regular e previsível e alguns componentes repetidos tem as células melódicas rítmicas e claro estilo individual cada maqueta se envolve no seu solo específico então quando a gente vai pensar no ser humano é muito fácil a gente transpor literalmente essa comparação com as outras espécies sem se atentar sem se atentar para alguns detalhes da biologia humana as primeiras pessoas que foram usar a seleção sexual nos seres humanos fizeram essa conclusão então os machos devem ser mais propensos às artes devem ser mais talentosos e as fêmeas devem gostar daqueles mais talentosos e é isso quando você olha na literatura você percebe que não é nem assim por que? na nossa espécie a gente tem um um infante que exige muito cuidado e parental por isso que eu não posso demorar aqui na palestra no jantar então o que acontece existe uma 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 pressão seletiva pra um organismo e sim as fêmeas podem também elas podem competir com aqueles machos mais interessantes do mesmo jeito que os machos podem também competir pelas fêmeas Então é uma questão de mutuamente choice, então os machos escolhem as fêmeas, as fêmeas escolhem machos. Não é uma questão meio que um imaterial, o fêmea escolheu macho, o macho ali quem escolheu beleza. Não, os machos são criteriosos da espécie humana também. E mais interessante ainda, em algumas outras espécies, se eu vou aprofundar essa postura na literatura, eu vou descobrir isso esse ano, quando elas têm esse cooperative breeding systems, essa cuidado com a prova de forma cooperativa, o que a gente tem também na nossa espécie, então vem a avó cuidar dos filhos, vem as tios, tias, vem pessoas desconhecidas, tipo creche, essas instituições próprias para cuidar das crianças, nesses contextos, você dá uma aliviada maior no investimento na fêmea, na prova. A fêmea não precisa ficar tanto tempo investindo se ela tem a mãe dela, se ela tem a irmã dela, se ela tem outras pessoas. O que acontece? Aumenta a competição entre fêmeas e elas acabam sendo mais ornamentais do que nas outras espécies que não têm essa criação natória cooperativa. Então, aí você vai encontrar várias espécies onde o dimorfismo sexual é menor. E aí você parha e pensa, bom, se o dimorfismo sexual é menor, então tem menos seleção sexual, não necessariamente, percebe? Nas espécies que têm criação natória cooperativa e escolha de parceiros mútuos, você pode ter uma seleção sexual alta, mesmo sem ter uma diferença sexual tão marcante, como no caso do pavão. E, na espécie moral, os homens preferem a atratividade física dos parceiros mais do que as mulheres. Então, isso cria uma opressão sexualitiva para elas competirem entre si, não no domínio ostético, não no domínio da atratividade. E uma coisa interessante é que as fêmeas ancestrais não poderiam monopolizar esses machos de alta qualidade via força. Entendeu? Muito menos os machos conseguiriam monopolizar apenas via força. Aí tá, tem que ter uma questão das colisões dos machos betas para destronar os altos. Então, que surge um contexto onde tem mais pressão seletiva para ornamentos do que para armamentos da nossa espécie. Então, levando em consideração tudo isso, a gente, eu e a Academia, a nossa colaboradora do Chile, a Ana Maria, a gente escreveu esse capítulo no Oxford Handbook of Winner and Competition. que saiu online em 2015 e em 2017, finalmente saiu a versão impressa. E a gente foi os primeiros na literatura que foi focar na seleção sexual, atuando mais nas mulheres, na espécie humana. A gente mostrou que essa competição ornamental, ela é um aspecto relevante, eu vou falar dela, mas a gente mostrou como que essas pessoas seletivas ancestrais, atuando nas mulheres, elas foram meio que ignoradas na literatura, justamente por esse viés de só olhar para os machos, como sendo os ornamentados, né? A gente mostrou que na literatura o que acontece é que se você vê artes e seleção sexual, você vai ver pessoas apoiando a versão pavão para a espécie humana aplicar diretamente, isso deixa o pessoal da arte bem que da vida, e daí o pessoal da arte fala, não, mas espera aí, as mulheres também fazem na nossa espécie, então, sinal que não tem nada a ver com a seleção sexual. E daí a gente mostrou, tipo, os dois estão certos e ao mesmo tempo é errado. E a gente mostrou esse meio termo, primeiro a gente fez a discussão na literatura, depois a gente mostrou evidência sobre diferenças, porque daí a questão passa a ser, mas tem ou não tem diferença entre as mulheres no domínio artístico? A gente revisou a literatura e a gente achou muitas semelhanças, mas também muitas diferenças, e quando a gente foi olhar, o padrão que apareceu foi claro, que as mulheres se interessam mais por ser artista, por prestar vestibular de artes, elas gostam mais de ir em eventos artísticos, museus, shows, então, se você ver, não só artístico em si, mas esses precursores, né, por exemplo, pra você pintar um bom quadro, você tem que ter uma coordenação motora fina, bem fina, né, quando você vai comparar a coordenação motora, você vê que as mulheres têm uma coordenação motora mais fina, a capacidade de discernir diferentes tons de cores, tem todas as capacidades que são, antes de você falar de artes, né, você está falando só de distinguir cores, as mulheres já têm vantagem, então, a gente orou e falou, bom, então isso está ligado com essa literatura, mostrando que a pressão pode estar invertida, a espécie humana atuando mais nas fêmeas, como sendo artísticas, né, e daí a gente mostrou alguma pouca evidência na literatura, tem poucos estudos mostrando isso, que essa maior inclinação das fêmeas, das mulheres, nesses domínios artísticos, elas incluem não só a ornamentação do próprio corpo, né, e daí só falar da indústria da beleza, você fala de tudo, de cabelo, de maquiagem, de roupa, de ornamentos do corpo, mas também comportamento, dança, canto, e ornamento de objetos e lugares, decoração de ambientes, e fazer artesanato, coisas assim, isso seria meio que a arena social para as mulheres se exibirem e competirem umas para as outras, então, ali que elas estariam lidando com os rivais, com as rivais e estariam atraindo o tempo dos parceiros. principalmente via autopromoção. Então, quando a gente falou a literatura que está começando a crescer, porque se você fala em competição, logicamente você vai pensar em machos, competindo, homens competindo com homens. A literatura da competição do feminino também está crescendo, e a gente viu que tem quatro ou cinco estratégias diferentes que elas usam para competir, uma delas é falar mal da rival, mas tem essa estratégia que é focar em si mesmo, se autopromover, e a gente viu que essa está mais alinhada com essa questão do ornamento artístico, do embelezamento geral, seja do corpo, do comportamento ou do espaço, dos objetos. Então, a gente veio que juntou as literaturas, uma literatura que estava lá, parada, lá nas artes, uma literatura nova, crescendo aqui em outras espécies, mostrando que as mulheres se exibem, mostrando que elas competem, e no final a gente fez algo que não é comum na literatura, é mostrar que a nossa teoria não é a única e não é a que explica tudo. A gente mostrou que as teorias podem conviver, podem coexistir, e a gente fez as pontes entre as diferentes teorias, tanto aquelas que focam na parte dos homens, tanto aquelas que não focam na seleção sexual, focam na coesão do grupo, por exemplo, que mostrou que não são excludentes. Então, é um capítulo muito legal, eu não foquei essa palestra nesse capítulo, porque eu gosto desse capítulo, e eu demoro duas horas só para falar mesmo. Mas eu tenho ele em PDF, e eu tenho o livro de Deus, se vocês quiserem, é um livro muito legal. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção. Obrigado. 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 Alguns autores vão considerar a seleção sexual em um âmbito mais macro. Não só o flerte direto de aí com a cama, mas alguma coisa um pouco mais indireta da corte. Não precisa ser a corte necessariamente, pode ser um pouco antes da corte. Alguns autores vão tratar toda essa esfera que não tem nada, que não é a corte, vão falar de seleção social. Então, vamos falar de seleção social versus seleção sexual. Que é toda essa seleção que ocorre dentro da espécie, a gente selecionando um ou outro. Sim, esse é um tema que vocês viram que, propositorialmente, eu nem foquei nisso. A questão de para que servem os ornamentos? Por que eles evoluíram? O que eles sinalizam? Sinalizam alguma coisa ou não? Isso é uma palestra inteira específica. E sim, o que aconteceu foi, ao longo da história, aqueles autores que queriam menosprezar a seleção sexual, eles focavam na identificação da espécie. Eles falavam, isso daí não era ornamentos sexual, coisa nenhuma. Isso daí é só mostrar para a febre aqui, ó, sou da sua espécie. Vamos aí. Hoje o que a gente vê é que tem um degradê nessas coisas. Não é só isso. Você pode ser um indicador da espécie, mas você também pode indicar recursos, capacidade imunológica, para manter cores vibrantes. Assim você tem que não ter parasita nenhum, por exemplo, no porco, entendeu? Então, tipo, capacidade de forrajamento, lutar contra parasita, lutar contra predador. Você é um cara chamativo e afosomático, e o predador está ali. É porque, no caso, eles não conseguiam, eles são misturas muito pequenas. Fazer a formagem do produtor de mágica, é muito difícil. O meu com a fêmea, com dois mágicos desses, é seu aluno de um comum, isso é acontecer. Então, a gente percebeu, será que, de fato, essas players, o que a gente fala que o mágico desse popular, ou eles não foi conseguir uma demonstração, de fato, como eles... Faz assim, vai no escolar Google, e põe em seleção sexual, e põe em meta-análise. Põe em meta-análise, e você põe em pudines, ou põe em alguma dessas palavras, que é... o que significa os ornamentos, né? E você vai ver que tem já alguns estudos, já tentando ver se tem algum padrão geral de todas as espécies, ou se para cada espécie é uma solução diferente. Entendeu? Para essa espécie é mais a identificação, para essa é mais com genes, para essa é mais simplesmente a estética pela estética, não indica nenhuma habilidade de sobrevivência. Entendeu? O que aconteceu na história foi que o Darwin apostou mais nessa... Já entrando num outro tema, que talvez a gente possa... O Darwin contou mais nessa... O gosto pelo gosto. A fêmea gosta o que é bonito para ela. Independente se aquilo vai indicar nada da inteligência, da capacidade de sobrevivência, imunológica, nada. Entendeu? O Wallace, que era a expressão de desencoloração, de árvores, ele achava que isso era jogaço, ele só entrou no lixo. O meu jovem, peraí, olha a sobrevivência deles, eles têm que indicar que eles são capazes de sobreviver. Então, os indicadores de aptidão, que são chamados dessa outra linha de você explicar o porquê dos ornamentos, elas seguem uma linha mais Wallace-ana, assim, historicamente. depois do Darwin e o Fischer, que veio apoiar o Darwin. Então, vem essas duas linhas. A adaptativa, né? Quer dizer, o ornamento, ele é bonito porque ele indica a capacidade de sobrevivência. E a não adaptativa da Darwiniana é que ele é bonito porque as filhas gostam por alguma razão para existência, sei lá, elas gostam de uma fruta vermelha e aí, os machos mais vermelhos atraem elas e não indica nada da capacidade deles, da cor vermelha. Entendeu? Então, é muito interessante esse universo, do porquê os ornamentos, o que eles indicam, para que eles servem. Muita coisa mesmo. Sobre essa última questão que você falou, se é que eu entendi direito que as mulheres gostam mais de arte e ornamentação, que foi isso mesmo, a conclusão foi essa. Será que isso aí não pode ser por causa de uma construção social? Na Idade Média, por exemplo, os homens nobres se enfeitavam até mais porque as mulheres. Então, isso a gente vê que variou muito no decorrer da história, na época do Egito, também os homens se enfeitavam muito. Então, como é que vocês chegaram a isso? Uma estratégia para a gente evitar ou contornar uma explicação 100% baseada na cultura é comparar com as diferentes. Nesse capítulo, a gente foi pegar justamente estudos de vários continentes, mostrando, indicando a mesma coisa. Não é que só as mulheres são artistas que os homens não são nada. Esse tipo 880 da fêmea do Pavão e do macho do Pavão. Mas é que na média geral as fêmeas são um pouco mais, as mulheres são um pouco melhores que o macho em diferentes países, em diferentes épocas. Tem estudos bem antigos, o ano de 30, tem estudos mais recentes, em diferentes áreas. Então, não é só música, não é só pintura. Sociedades na viacais também. Tudo, tudo, tudo. Claro que, se você for ver a literatura antropológica, é mais difícil de você entrar porque uma das linhas antropológicas vem aqui e joga fora a pesquisa quantitativa. Então, é um pouco mais difícil da gente pegar tribos mais tradicionais, assim, mais isoladas. mas sim, tem exemplos bem legais de várias culturas e de várias épocas, pelo menos épocas que a ciência já foi lá e fez alguma pesquisa. Mas, tem sempre essa possibilidade. Como a gente trabalha com isso, a gente diz que a habilidade artística não é meramente biológica, mas também não é meramente cultural, é os dois. quer dizer, o que você traz evoluído é a sua propensão artística, mas ao longo do seu desenvolvimento você vai desenvolver a sua propensão em suas capacidades artísticas. E as capacidades artísticas vão estar adequadas à sua cultura, à sua época. Então, não tem influência social assim, a gente não está ligando. Mas, por fato, eu disse o estilo o estilo social não significa que não tenha essa base ali. Mas é que, eu acho que talvez a palavra preferência seja mais uma coisa social. É, é. É esse negócio de poder efeito. Porque vai haver os indígenas brasileiros, que é o que eu conheço mais, e os homens se enfeitam para cada uma também. Eles usam adultos muito maiores do que as mulheres usam. E aí, talvez, tá, as mulheres é que fazem o artesanato, mas, talvez, isso seja ligado àquela quantidade que o homem tem que passar para o que é mais forte. Eu acho só meio estranho usar a palavra preferência para uma coisa que é social. Entendi, entendi. Entendi. Não é necessariamente uma escolha livre, né? É, exatamente. As regras sociais. na verdade, sobre o termo, você usa orientação sexual, é comum a gente ver também opção sexual, mas, será que o termo atração sexual não seria biologicamente mais apropriado e objetivo? Porque uma vez que a opção, a orientação, no meu modo de ver, elas vão ser determinadas pela atração. Então, a atração... A gente usa mais a orientação, a gente nunca usa a opção, porque a opção, de verdade, implica que é escolha, que é alguma coisa que você pode escolher. Mesmo que a orientação sexual, ela pode, ela é, na verdade, fluida, inflexível, ela pode mudar durante a vida, especialmente nas mulheres, isso não significa que é uma escolha, que, de repente, a gente acorda de manhã e fala, ah, onde eu vou ser bissexual? Não é assim. Então, a gente, basicamente, não usa a opção sexual, mas usamos mais a orientação que pode incluir a atração, que é meio que um subtermo ou subdimensão da orientação. Pensa sobre a orientação que nem aquele termo, mas guarda-chuva. Dentro tem várias coisas, tipo o comportamento sexual, por exemplo, que pode, mas não tem que necessariamente refletir as preferências sexuais. Tem preferência. Tem a identificação, por exemplo, como orientação sexual. Você pode preferir pessoas do mesmo sexo. Você pode, você nunca pode se identificar, por exemplo, como um homossexual e você nem tem que fazer, na verdade, relações sexuais. então o comportamento pode ser bem diferente da identificação, da atração, das preferências. Então a orientação é melhor que tudo isso. Então essas dimensões, elas estão interligadas. E várias pessoas estão até alinhadas. Mas várias pessoas não. Então, assim, a gente usa como um termo mais amplo. Mas com certeza ele não significa uma opção. um pouco mais a questão dos homossexuais que terem filhos. Tem que ver como acontece isso. Se tem alguma diferença nas culturas, ambientais, sociais. Sim, eles estão em geral, muitas pessoas entram em mundo. Mas seria um campo de outro sexo, ou outro pacto? Como acontece isso? Então, essa é uma pergunta muito interessante. Na verdade, a gente não, nem tem como saber, como a cultura pode influenciar essas relações sexuais, heterossexuais, nas pessoas homossexuais. Mas parece que 50 ou até mais por cento de homens e mulheres homossexuais tem pelo menos as primeiras relações sexuais com pessoas do sexo oposto. Geralmente, é porque eles ainda não aceitaram a orientação homossexual ou não sabem, por exemplo, que são homossexuais porque a maioria dos amigos são heterossexuais. Então, todo mundo vai já perguntar você já fez a relação com mulher ou com homem? Então, meio que para ficar conforme com a sociedade, talvez eles vão fazer dessas primeiras relações com o sexo oposto. Mas logo vão perceber que não é exatamente isso que eles querem. Como a cultura pode influenciar? Isso é lógico. A cultura mais restritiva, mais homofóbica, com certeza, vai aumentar as relações heterossexuais, nas pessoas homossexuais. homossexuais. Por exemplo, na Ticoslováquia socialista, anteriormente, durante um tempo longo, na verdade, a homossexualidade também foi considerada uma doença mental. Então, as pessoas acharam que elas tiveram alguma doença. Elas não quiseram ter esse estilo de vida e relações com o mesmo sexo. Então, elas estavam tentando tratar e mudar a orientação sexual e ter as relações com o sexo oposto. Então, com certeza, a cultura menos permissiva vai aumentar essas tentativas de relações com o sexo oposto. Mas, por exemplo, naquela cultura que eu mencionei na Samoa, os Fafafini, eles têm praticamente zero sucesso reprodutivo. Eles não têm. Eles simplesmente nunca fazem sexo como mulheres. Porque lá, tipo, é um terceiro gênero e não tem problema nenhum. Não existe nenhuma Fafafinofobia. Não é que provavelmente a gente falaria. Então, isso quer dizer que os filhos da pessoa são como você escolher a relação com o sexo e o sexo é normal. Não, 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 não. Não, não, não. A gente não sabe, né? A gente não tem exatamente esses dados, mas pode ser, mas até, na verdade, até nas sociedades bem permissivas hoje em dia as pessoas fazem as relações com o sexo oposto. Então, assim, em parte depende da cultura, mas em parte também não. Em parte simplesmente é uma uma exploração, por exemplo. Nas pessoas heterossexuais também, especialmente durante a adolescência, elas vão experimentar com várias coisas. Vão ter várias relações homossexuais, mesmo que não sejam homossexuais e ninguém está, na verdade, ou ninguém. A maioria de pessoas não estão apoiando e falando ah, você já fez dizer que sou como uma pessoa do mesmo sexo. Entendeu? Mas também, Marfosa, por que não? Então, em parte, é sempre aquela coisa, sempre, cultura sempre influência, mas a gente não sabe ainda até qual ponto. o que eu tinha assistido que eu tinha assistido o que responde ao ambiente, digamos assim. Sim. o que foi assim? Na verdade, a maioria do comportamento humano é assim. Na maioria das profissões psicológicas parece que tem alguns 50% de influência genética e 50% de influência ambiental. então eles estão sempre juntos em maioria dos comportamentos e não só comportamentos até tratos morfológicos na verdade. Até quando a gente vai falar, por exemplo, sobre a altura ela tem 92% de endabilidade ou seja, 92% de variação interindividual é explicada pelos genes. mas mesmo assim a altura a gente vai arme então os meus pais são altos e a gente está cansando. Mas não, eu sei que tem também alguns porcentagens menores mas tem que é influenciada pelo ambiente. Então a maioria dos comportamentos é bem mais. Então é sempre uma interação entre o ambiente que pode ser podem ser várias coisas. Podem ser influências hormonais mas também socioculturais demográficas ecológicas em vários casos. Então sim é uma interação. Os jovens estão selvagens estão bebendo.